Fala rapaziada, saudações Vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, depois de tudo que aconteceu nessa semana a atual diretoria vem sendo muito pressionada por mudanças, infelizmente com a derrota pro Guarani Vasco praticamente cravou, confirmou a permanência na Série B de 2022 e com isso é realmente urgente que o Vasco faça mudanças na sua diretoria, no seu departamento de futebol inclusive essas mudanças podem passar até mesmo pelo presidente já que ontem em nota oficial a sempre Vasco, chapa aí que tem conselheiros atualmente dentro do clube encabeçada pelo Júlio Brante pediu a renúncia do Jorge Salgado e além disso foram vistos ontem em um hotel na Barra da Tijuca o mesmo Júlio Brante ao lado do Pedrinho e do Edmundo, possíveis conselheiros caso o mesmo viesse a ser presidente do clube então o momento político é muito difícil, muito conturbado, a pressão vem acontecendo e podemos ter logo logo muitas mudanças dentro do clube, a gente vai informar tudo o que aconteceu nessa conversa tudo o que está acontecendo no dia a dia do Vasco e é claro, querendo ou não, sobre essa partida de amanhã contra a equipe do Botafogo apesar de tudo, o time comandado pelo Fernando Diniz está muito confiante e ainda acredita nas 5 vitórias e num possível acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro então torcedor, se você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, não perca o vídeo se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é uma solução importantíssima para o nosso crescimento então se inscrevam, deixem também o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando desse atual momento do nosso gigante da colheira, tranquilo? mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre a situação atual na Série B do Campeonato Brasileiro antes de trazer essas novidades envolvendo a política do nosso clube pois ontem iniciou a 34ª rodada da 2ª divisão três partidas tiveram ali, ocorreram nessa sexta-feira partida entre Havaí e Vitória às 7h da noite um empate entre as duas equipes Londrina acabou perdendo para o Cruzeiro às 9h30 lá no Estádio do Café e o CSA venceu o Remo por 2x0 desses três resultados, dois influenciaram aí na colocação do Vasco na tabela já que o Vasco, aliás, permanece na mesma colocação na 8ª posição porém aumentou ali a distância dos times que estão acima o CSA acabou entrando no G4 continua aí a distância de 7 pontos porém com a entrada do CSA mudou ali o G4 da Série B o Havaí se distanciou ainda mais do gigante da colina o Vasco, depois de tudo que aconteceu depois dessa derrota para o Guarani vem realmente sofrendo muita pressão nessa atual diretoria para que ocorram mudanças foi nítido que realmente esse time montado pelo Alexandre Pássaro no início da temporada foi um time ruim um time que não tinha condições ali de realmente fazer com que o Vasco retornasse a Série A do Campeonato Brasileiro o torcedor do Vasco não imaginava que mesmo com o elenco mal montado isso poderia acontecer no final do ano mas aconteceu o Vasco praticamente não subiu tem que vencer as próximas cinco partidas e contar ainda com resultados aí de outras equipes que estão lutando com o gigante da colina por esse acesso então a situação é de fato muito complicada apesar de Fernando Diniz ainda acreditar como ele mesmo falou na entrevista coletiva grande parte da diretoria dos conselheiros e membros ali que influenciam na atual gestão não acreditam mais nesse acesso então já tratam o ano de 2022 no Vasco na Série B e já querem inclusive mudanças principalmente no departamento de futebol que tem como chefe ali o Alexandre Pássaro que é o diretor executivo do Vasco mas foi o grande responsável por montar esse elenco e gerir o futebol do Vasco da Gama o carro-chefe do nosso clube ontem eu já trouxe uma nota oficial emitida através da Sempre Vasco falando sobre isso ontem não hoje pela parte da manhã sobre um pedido de renúncia ao Jorge Salgado presidente do clube além do pedido de renúncia do próprio uma demissão do Alexandre Pássaro ele não parou por aí essa nota pois ontem foram vistos aí no hotel na Barra da Tijuca para ser mais exato no hotel Windy Sor a presença do Júlio Brant a líder encabeçado da Chapa Sempre Vasco do Edmundo e do Pedrinho eles foram vistos reunidos nessa tarde de sexta-feira e entre pedidos de fotos e autógrafos feitos pelos torcedores vascaínos foram também pedidas muitas ajudas aos três membros aí da Chapa Sempre Vasco para que pudessem reorganizar o futebol do clube inclusive está passando aí na imagem para vocês o print que eu fiz da mensagem dali né no recado do jornalista Fábio Torres através de suas contas sociais no Twitter ele diz o seguinte em um clima tão tenso na colina para apaziguar o ambiente será que vem um convite ao Júlio Brant para a cadeira de VP de futebol junto com os ídolos? sei não os bastidores da política do Vasco estão aquecidos não basta perder o enredo precisa ser para o Vasco então realmente podem ocorrer sim mudanças lembrando que o Pedrinho e o Edmundo seriam conselheiros da Chapa Sempre Vasco em determinado momento caso o Júlio Brant viesse a ser o presidente do clube isso acabou não acontecendo e devido a um momento conturbado que o Vasco viu na política no ano passado eles preferiram se afastar da política do clube porém né devido a tudo que aconteceu nessa temporada o Vasco não ter tido um VP de futebol ter entregue o futebol nas mãos de uma pessoa que não conhece o Vasco no caso que é o Alexandre Pássaro esse cargo de VP pode estar sendo entregue sim ao Júlio Brant no caso a ele ao Pedrinho e ao Edmundo vamos esperar é claro não é nada confirmado tudo isso não passa de especulação pois nós não conseguimos entender e compreender o que está acontecendo lá dentro entre os três e o próprio Jorge Salgado mas assim que tivermos mais notícias mais novidades traremos pra vocês porém isso sim pode estar acontecendo depois de todos os pedidos feitos por um VP de futebol do desastre que foi esse ano com o Alexandre Pássaro sendo ali o líder o líder o líder do carro-chefe do Vasco da Gama podem ocorrer mudanças severas e o Júlio Brant pode estar tomando conta desse cargo dentro do clube assim que tivermos mais novidades é claro traremos pra todos vocês mas vamos seguir né rapaziada porque pra esse jogo de domingo entre Vasco e Botafogo nós poderíamos ter uma ação muito maneira muito interessante realmente pro Vasco sendo relacionada a Nívia a Nívia que está fazendo ações aí durante ao longo desse Brasil na ação preto e branco uma ação de cores etc e a ideia inicial inclusive depois de muita repercussão nas redes sociais por meio dos torcedores vascaínos pedindo o possível patrocínio da Nívia a Nívia compartilhou uma ação com o Vasco criou essa ação para fazer com que o Vasco e o Botafogo jogassem com camisas alternadas durante os 90 minutos da partida nos primeiros 45 o Vasco jogasse com as camisas brancas e nos primeiros 45 o Botafogo jogasse com as camisas pretas e no segundo tempo mudasse o Vasco jogasse com as camisas pretas e o Botafogo jogasse com as camisas brancas essa ação iria render aos copos tanto do Vasco quanto do Botafogo 200 mil reais um dinheiro importante para o momento financeiro do Vasco que não é nada bom ainda mais depois de ser confirmado pelo segundo ano seguido a presença na Série B do Campeonato Brasileiro porém como eu já havia falado ontem o carro-chefe ali do departamento de futebol sendo comandado pelo Alexandre Pássaro sendo ali uma caixa preta que ninguém entende que ninguém sabe o que está acontecendo as ordens vêm de lá e são mantidas por lá o departamento de futebol não aceitou essa ação e não quis que ela fosse concretizada confirmada e concluída então devido a tudo isso que aconteceu essa ação promocional foi completamente vetada pelo departamento de futebol do Vasco ela não irá acontecer amanhã no clássico entre Vasco e Botafogo o Vasco perderá esses 200 mil que seria importante para pagar salários de funcionários jogadores porém o departamento de futebol guiado e comandado pelo Alexandre Pássaro não quis dar andamento a essa ação promocional se tratando aqui de Vasco e Botafogo a gente vai falar também sobre uma notícia importante relacionada ao Juninho é inacreditável parece que o atleta vive um mundo paralelo mas falando aqui agora sobre Vasco e Botafogo rapidamente porque apesar de tudo é um jogo importante muitos torcedores ainda acreditam nas chances que o Vasco possa estar presente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem é fato o Vasco pode sim subir com os 62 pontos que são possíveis do Vasco fazer mas o Vasco precisa vencer as 5 partidas e é algo que com todo respeito a grandeza ao clube a tradição o Vasco dificilmente vai conseguir pois foi uma coisa algo que o Vasco ainda não conseguiu fazer durante toda a Série B do Campeonato Brasileiro então dificilmente pressionado vai conseguir fazer nessa reta final mas poderíamos ter mudanças já que o Riquelme levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Guarani em São Paulo devido a isso poderíamos ter na entrada ou do MT na lateral esquerda ou do Zeca jogando da maneira que ele vem atuando no início dessa temporada e o Leonardo Matos voltando para a lateral direita além disso poderíamos ter uma mudança no ataque já que o Morato vem tendo partidas muito ruins no ataque do Gigante da Colina e o Gabriel Peck pode ter uma nova oportunidade em entrar ao lado do Germancano formando a dupla de ataque do Gigante da Colina ingressos até o momento 5 mil foram emitidos mil ingressos destinados a torcedores botafoguenses e um número muito pouco ali realmente foi vendido aos torcedores vascaínos devido a tudo isso que aconteceu nessa semana clima nenhum para ir a São Januário domingo e ver Vasco e Botafogo para finalizar rapaziada falar aqui sobre o Juninho depois o que acontece é um cria um craque das bases do Vasco da Gama e antes de falar sobre ele eu quero contextualizar a situação ele é um atleta que ficou muito tempo sem jogar devido a uma lesão muscular que acabou sofrendo e está voltando aos pouquinhos e ontem tivemos a partida entre Vasco e Barra da Tijuca pelo Sub-20 do Gigante da Colina e o Vasco acabou goleando por 4x0 na Copa Rio OPG gols marcados por Juninho que fez um Guilherme Cachoeira fez um também e o Marcos Dias fez dois gols na partida jogo de volta só para deixar bem claro será na próxima quinta-feira dia 11 de novembro às 3 horas da tarde no CFZ aqui no Zico no campo de futebol do Zico aqui no Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro e o que acontece o Juninho marcou um gol e através das redes sociais é claro ele comemorou deu direito feliz de voltar a atuar e marcar gol depois de ter ficado quase um mês parado Deus sabe de todas as coisas e em seguida na parte da noite ele colocou um vídeo uma publicação parece que está num restaurante ou algo do tipo comemorando brincando como se a vida estivesse normal o que acontece é perseguição porque realmente eu tenho muito falado do Juninho aqui nos meus vídeos mas é um atleta que tem qualidade é um atleta que fala que é vascaíno mas é um atleta que parece que não respeita o Vasco parece que nada que aconteceu ontem aliás anteontem surtiu efeito nesses jogadores é inacreditável o Vasco estar dois anos seguidos na série B e esses atletas seguirem da vida da maneira como se nada tivesse acontecido realmente a cada dia que passa a gente vê que os jogadores criados no Vasco os jogadores que vêm pro Vasco que são de fora não entendem a grandeza do clube não respeitam principalmente o torcedor que é o maior patrimônio dessa instituição pois depois de confirmar o quinto rebaixamento pra mim que o Vasco permanece na série B acaba se rebaixando o quinto a quinta vez que o Vasco vai jogar a série B em menos de 15 anos os atletas tratam como se nada tivesse acontecido postando fotinha comemorando o gol no sub-20 um atleta que já teve passagem no profissional à noite brincando ali com os amigos então realmente é complicado é difícil mas é fruto é consequência de todas as bagunças que vêm acontecendo no Vasco nesses últimos anos e é realmente isso que a gente vê jogador da base cria do Vasco da Gama que se diz ser vascaíno já atuou no profissional vendo o Vasco permanecendo na série B tratando e andando na vida dele como se nada tivesse acontecido é triste enquanto todos nós torcedores sofremos com tudo que a gente vê dentro do nosso clube mas rapaziada esse foi o vídeo se você curtiu se inscreva no canal tá sendo muito difícil falar de Vasco todos vocês sabem disso pra quem ama esse clube realmente tá duro mas se você curte o nosso conteúdo se inscreva compartilha esse vídeo também pra que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso canal e pra que a nossa família possa vir a crescer cada vez mais um grande abraço a todos e é claro fiquem com Deus vamos que vamos e como eu sempre falo aqui no canal saudações vascaína